Vamos lá pessoal, é o seguinte, eu abasteci o carro, certo? Semana passada e hoje após aí os seus 26.500 km eu vou mostrar pra vocês mais uma vez na bomba de combustível o consumo real do Polo TSI manual Porque tem muitas pessoas que ficam mostrando relação a consumo de carro, mas é somente no computador de bordo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, desde a partida, desde o abastecimento, longo prazo, tudo, né? Pra vocês terem, tá balançando porque eu tô passando as ondulações, pra vocês terem exatamente quanto o carro faz na cidade, tá? Vou virar a câmera aqui pra parte frontal, pra vocês darem uma olhada quanto eu já rodei na cidade com esse carro desde o último abastecimento, beleza? Acompanha, deixa o like, que isso aí ajuda bastante a gente. Valeu! Então vamos lá pessoal, eu não vou botar muito foco porque senão fica muito, senão balança muito, vamos lá, ó Desde a partida, né? O que eu já rodei dentro da cidade aqui hoje Aí eu vou jogar pra baixo aqui, no próprio dados de condução Longo prazo, né? Nesse longo prazo aí rodando com o carro, eu já rodei aí 2.115 km, certo? Com a média aí de 14.9, perdão aí a parte do balançar, né? E aqui, jogando pro lado mais uma vez, o desde do abastecimento Olha quanto eu já rodei na cidade com esse carro 514, ainda eu tenho 120 de autonomia Com o consumo de 14.5 km na cidade, tá? Isso aqui é 100% cidade, beleza? Ar-condicionado, sempre no 12, tá? Então, muitas vezes eu falo Eu consigo ser mais econômico na cidade do que na estrada Aí tem gente que vai dizer Você tá falando besteira, não estou E realmente, esse carro Comigo, ele é mais econômico na Cidade que na estrada Por quê? Porque na cidade eu ando no sapatinho Uma vez ou outra, você dá uma pisadinha Só pra limpar o escape, né? Limpar as óvulas aí, enfim Mas de resto, a maioria das vezes é só no sapatinho No modo econômico mesmo Porque Eu preciso de um carro com uma boa autonomia Deixa eu virar a câmera novamente pra mim Então, pessoal, dando continuidade O Polo se tornou um carro bem econômico pra mim na cidade Muito mais que o Polo MSI Que o pessoal fala em relação ao MSI O carro é bom O Polo MSI é um carro bom É um carro que consome óleo Nunca me deixou na mão Uma vez eu dei uma reduzida nele Errei marcha Na época eu tava com a cabeça no mundo da lua Eu fui botar a quarta marcha de pé embaixo Engatei a segunda A rotação foi pra 8 mil Eu não sei nem como Eu não estourei o motor daquele carro Então Um motor muito bom Que nunca me deu Tô botando aqui por causa do peso do celular Que nunca me deu Nenhum tipo de dor de cabeça Certo? E aconteceu essa situação Que provavelmente Se fosse esse motor turbo aqui A turbina já teria ido para o espaço, né? Mas enfim É só um relato E você que fica perguntando em relação O MSI Do TSI manual O TSI manual é outro carro É superior em tudo Tanto em saída Retomada e velocidade final Anda muito mais E até próprio Em relação a consumo É um carro muito econômico Então agora eu vou encher o tanque do carro Lembrando que sempre na gasolina Não boto álcool nesse carro De forma alguma Primeiro porque Já testei com outro Polo TSI manual A gente vai Vai ter gente aí que vai me criticar Já testei já Atenção Cadar no semáforo Olha o Waze falando Já testei esse carro Com o Polo TSI manual também No álcool E a diferença Foi praticamente nula Alguns trechos Eu andei na frente ainda Aí tem gente que vai dizer Meu Deus Você está falando besteira Você está dizendo que o TSI Na gasolina Está andando mais Que no álcool A gente fez o teste E aconteceu isso Tá Enfim Para mim é mais interessante Esse carro Na gasolina Seu funcionamento na gasolina É muito melhor O carro não é áspero O carro não fica Dando aquelas falhadas Pela manhã Enfim Tá Isso aqui Eu estou falando em relação As experiências Que eu já tive Porque as vezes Tem muito pessoal Que fica comentando Que trabalha na base Do achismo Só acha Só isso Só aquilo Não tem experiência Com nada E fica só falando Bobagem Tá Enfim Beleza Vamos agora Para o posto Vamos encher Vamos ver Quanto é que vai Pegar aí De quantidade de litros Vamos ver a média Na real Tá E quero mostrar Isso aí pra vocês Você que tem vontade De ter esse carro aqui Pode comprar de olho fechado Que você não vai se arrepender Nada 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 Muito pelo contrário Na hora que você entrar No carro E começa a lá Você vai dizer Realmente Tessiba Já falou E o carro É outro sabor Até rimou Acompanha aí Vamos pra cima Aquele abraço Então pessoal Já estamos aqui no posto Tá Abastecendo aí Eu não sei Quantos litros Vai pegar Mas aí Já já É É Agora que encher o tanque Eu vou mostrar pra vocês Beleza Então Vamos acompanhando aí Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá pessoal Dando continuidade aqui Né 234 Né 39.217 Né Eu não fiz as contas ainda Aí eu vou pegar aqui agora Desde o abastecimento Né Vou fazer as contas aqui agora E já voltamos aí Aí pessoal Fiz as contas Né E aí deu Uma média de 13.2 Tá dando esse errinho aí De 1.3 Km de Samas Com litro Pra mim Uma média aceitável Certo Eu agora vou zerar aqui tudo Longo prazo Desde o abastecimento Ele vai zerar Automaticamente Quando Ele rodar aqui Ó Quer ver Eu vou andar um pouquinho Ó Já zerou Desde o abastecimento Certo Então ele deu essa média aí De 13.2 Km com litro Na cidade Então pra mim É uma média Muito boa Excelente E Tá extremamente Dentro da média aí Do carro Né Um consumo muito bom Na verdade Certo Virar a câmera pra mim aqui Então vamos lá né pessoal Então como vocês É um carro É um carro A proposta do carro Realmente é isso aí É visado pra É Cortou aqui devido ao carplay É visado pra economia mesmo Tá Então Sem novidade Né Esse carro aqui eu fiz o bip De alarme Somente ao travar Né Então observem aqui ó Eu vou Travar o carro Ele bipa Destravei Ele não bipa Inclusive também Eu consegui botar pra acender As luzes Quando destravar o carro Via software E aí quando eu travo Ele automaticamente Se apaga Tá Então Fica aí mais um relato Do Polo TSI manual E seu consumo Na cidade Beleza Em breve Mais atualizações Da viatura aí Valeu Até o próximo Fui Tchau Tchau